E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já voltamos E voltamos em alto estilo, isso mesmo Com um convidado Muito top, o Caetano Da LTZ, ele trouxe alguns layouts Nós testamos ao vivo E quem desse PT, ganharia 500 gemas, quer saber tudo isso? Quer saber os layouts? Todos estão aqui na descrição, então se liga só Bora pro vídeo, porque tá demais Mano, vamos lá, vamos lá Enquanto isso eu vou mostrar a camiseta que o Mito Caetano me deu Deixa eu até dar uma olhada aqui Pra poder mostrar Aqui, tava lá na Alemanha com ele E ele resolveu fazer um presentão Pra mim Isso é louco, é bonitão Esse uniforme, esse astronauta da MTZ É louco Eu vou falar que eu que tinha pedido Essa camisa aí, hein, mano Fiquei com ciúmes, hein Só vou dar um desconto porque o cara falou que era fã E tava mandando pro cara Aí eu dei um desconto, mano Ó, Caetano aqui atrás, a esquerda Aí, ó Muito louco Da hora, da hora, demais Tem até um negocinho do outro do rosa e pá Sai louco Tem história, tem história Tem história, tem história Isso aqui é da hora Da hora, da hora demais Muito bom O cara deu um alto É, ó O cara O Rodrigo O jogamento foi decente Foi decente Foi decente é bom Ó, o Gian falou Entrada oposta com P, Bobat E não rola É, mas tem que tomar cuidado, né As P.E.K.K.A. vão tancar ali É, vão tudo sair agora Ah, entrou, entrou Ah, entrou Voltou A Rainha tá fora A Rainha foi Será que ela volta? Ela vai levar a Águia Vai levar a Queen Ele já podia começar a spamar já Pra dar a tancada ali Aproveitar ele Nossa, ele usou o gelinho ali Eu também acho que não vai faltar gelo Nossa, olha como destruiu Não, vou ter que voltar Não, eu quero ver o bicho pegar, irmão É, mano Eu quero ver o bicho pegar Assim que eu gosto Muito bom Parabéns aí, mano Tamo junto Valeu pela tentativa, irmão Deixa eu pôr lá Deixa eu pôr lá Vamos lá E rola muita zoeira Quando vocês estão fazendo ataque em cal Ou, Caetano? Ah, depende da guerra Ah, tá Quando é guerra séria Vocês ficam mais de boa Sério Eu até converso com a galera Porque eu digo É, porque senão vira zona Acaba dando briga Às vezes, de repente Sabe? É uma guerra rana A gente Fizou bastante Da hora Vou falar que a zoeira rolou solta No pós-campeonato Nos desafios que rolou naquela mesa, irmão Nossa, filha Só quem tava lá sabe Foi muito bom, mano O Caetano Eu vi histórias muito boas O Caetano era o melhor, irmão Ó, pra quem é um anjo de espanhol Só os borrachos aí Só os borrachos Só os borrachos Cara Foi engraçado Foi engraçado Muito bom A gente tava chamando O negócio tava até chamando Tata, atenção Que a galera da Supercell Veio pra ver o que tava pegando Acabou jogando também, né Acabou jogando também Brincando também Acabaram jogando também Foi da hora Foi da hora Ixi É feito assim, né Igual o Arden O Arden resolveu virar uma limpeza Entendeu? É, ó Você viu? Tá limpando embaixo O foco é na limpeza O foco é na limpeza Isso porque tinha melhorado A inteligência dele Putz, deu ruim Deu ruim Deu ruim, né Deu ruim Deu ruim Deu ruim 69, uma estrela Vai dar zoada isso aí Ah, o Godlike Godlike Esse aí é mito Ele já ganhou uma vez Ele já ganhou uma gema Não lembro se foi do Do Marinal ou do Acho que foi do Marinal É, eu não lembro É, então Eu acho que foi do Marinal Se não me engano Eu não sei o que Não sei como vai ser isso aí Não sei o que O que é o God? É, é um lalunzinho Não é? É, eu acho que vai soltar o Polo Ali no Arcoio Olha É, que ele vai tocar o gol na LAPI aqui, o Mortei demais Ô, Caetano, já aconteceu com você, jogou com vocês Da NTZ de você estar jogando uma guerra, alguma coisa assim Vocês falaram, caraca, esse cara joga demais, mano Esse cara é bom mesmo Tipo, você achar um talento em algum lugar que você fala Caraca, não imaginava que ia achar um cara bom desse aqui, tá ligado Tipo, ver um cara que você fala, vale a pena ficar de olho nele, tá ligado Não, não, tipo, no dia a dia, aqui no Brasil mesmo Tipo, você fala, porra, esse cara é bom mesmo, cara Tipo, um cara que você fala, ah, vamos ficar de olho porque quem sabe no futuro ele não pode entrar pro cima Vixe, já largou Não, sim, sim Já largou, já largou 24% Já rolou, então 25%? Deu ruim, hein, Godlike Que é o mais difícil, né É, que é o mais difícil, que agora vai entrar o CV13 É, muda tudo, né Porque se você parar um pouco Perde a vaga, é verdade É, isso é real, né Porque CV13 é tudo novo Se o cara não se atualizar Não rolar bem aí, você perde, né Eu acho que vai dar uma mudada geral no jogo Não, mas é, sempre muda É Sempre muda Do CV11 pro 12, cara Foi quando ele tava com as máquinas de cerco Absurdo, né, mano É, você puga É, sim, sim Ó, o Elvis Frediani Falou lá na página do Clash of Clans, falou Essa voz de Takora Rachada É o Caetano? Sim, pô Mandou um abraço pra você também Deve ser seu brother Eu conheço você O que é o nome? É o Elvis 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 Peraí, deixa eu pegar o seu nome dele Elvis Frediani Ah, não conheço, né Mandou um salve Não sei Nem quero conhecer, pô O cara tá falando da minha mãe Deve ser um cara que gosta de você, né Vamos ver Ataque do Gabriel Amoras Vamos ver Ah, não tem aqui Lá vamos usar o também Ah, que ele pega tudo aí Tá loucando Tá ousadia Ah, que ele pega, pô Vai pegar, vai pegar Ih, Caveira Eldon Ixi, agora que dor Pega não, hein Agora não Nossa Agora não pega mais não Não, mas o Adon não tá na folha Não vai levar assim Ih, rapaz Vamos lá É Vamos lá É, então Não, não Sempre dá Ah, sempre dá Vixe, é Não, não Dá não Não tá viva Acabou tá limpeu É Ele leva a Rainha Talvez ele ter certo A Rainha dá um trabalho, hein Ih, agora Será que não vai atrapalhar a Rainha ali, ó Não, não Não, não Não, não Não vai derrubar É, mano É um hit É um balão que desce É Agora uma vez É Tá difícil aqui, hein Eu tô Tá compreendido Não, mas tá certo Não sei se não Ô, Caetano E, cara Comentário pessoal também É Da INTZ Eu acho assim Do Das 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 Você A gente tem visto Que tem sido o cara Que tem mais executado Diversas formações diferentes, cara Você tem procurado Isso mesmo Treinar Várias estratégias diferentes Porque Então foi isso, rapaziada Esse layout realmente Tava mitando na live O Caetano Dando trabalho pra rapaziada que queria ganhar 500 gemas, bom, mas não foi Só esse layout que ele usou não, tem outros Layouts também, ele deixou tudo pra gente Então tá aqui na descrição o link Pra você testar esses layouts Bom, e aí, gostou do vídeo? Quer mais como esse? Se liga então, se inscreve no canal Deixa aquele like, comenta aí Hashtag Caetano Mito Que eu quero saber quem curtiu Esse desafio das estrelas Então é isso, manos, tamo junto, não esquece do like Deixa, se inscreve aí no canal também Tamo junto, um abraço e falow Fui